A polícia me persegue, mas não deixo a malandragem Pega, pega, sobe e desce Quando me para, ela se cresce Vem na febre, chega a pavora Leva uma, me manda embora A periferia é o alvo dela Que diz que só tem ladrão na favela Quando atira, não diz, acredite Que a maldade existe O mano morreu no pombal Ela chegou já sentando o pau O maluco era só suspeito Mas ela se achou no direito de matar São Paulo à noite é perigo Pra quem é inocente bandido Trabalhador, ladrão Não vacile com ela, não Em Diadema, Jardim Ângela Capão Redondo, Brasilândia A vida é foda, você pode crer É bem pior do que se passa na TV Em 92 invadiram O Carandiru e deram uma pá de tiro A autoridade foi além do normal E não querem que eu fale mal Muita gente abafa O massacre, morte em massa Quem tava pagando o que fez no passado Foi torturado, morto arrastado A favela naval também foi ferida Um trabalhador perdeu a vida Deram tiro, rajada Abusaram do nada O povo desconfiado e com medo Vai pro rolê, volta cedo Mas é qualquer dia, qualquer hora Quando ela quer, apavora Vão me chamar de folgado Porque tô certo, não tô errado O povo apanha, mas não é lock A periferia é choque Tô na rua, sou mal olhado Percebo que sou encarado Passo reto, deixo quieto Mas não vacilo, tô esperto O seguro morreu de velho O esperto tá no cemitério É Deus que protege o meu caminho E nunca me deixa sozinho Ela pensa que é o quê? Quer me fuder? Que é o quê? Ela pensa que é o quê? Quer me fuder? Que é o quê? Ela pensa que é o quê? Quer me fuder? Que é o quê? Ela pensa que é o quê? Quer me fuder? Que é o quê? Que é o quê? Tô na quebrada, encontro os irmão A procura de diversão O esperto, cauteloso Pois os homens são apetitosos O clima na periferia é tenso Toma cuidado, é assim que eu penso Vou ligeiro, senão é roça Ela embaça na nossa Sirene ligada na maior altura Vem no apetite, na captura Pede licença pra revirar tudo E diz por aí que eu sou vagabundo Sempre tem o que se aproveita Não age na lei, não me respeita Dizem que queimo a minha imagem Que me envolvo com a malandrade Ela pensa que é o quê? Quer me fuder? Que é o quê? Ela pensa que é o quê? Quer me fuder? Que é o quê? Ela pensa que é o quê? Quer me fuder? Que é o quê? Ela pensa que é o quê? Quer me fuder? Que é o quê? Pega, pega, sobe e desce Quando me para, ela se cresce Vem na febre, chega a pavora Leva uma, me manda embora A periferia é o alvo dela Que diz que só tem ladrão na favela Quando atira, não diz acredite Que a maldade é a vida O mano morreu no pombau Ela chegou já sentando o pau O maluco era só suspeito Mas ela se achou no direito São Paulo à noite é perigo Pra quem é inocente e bandido Trabalhador, ladrão Não vacile com ela, não Em Diadema, Jardim Ângela Capão Redondo Brasilândia A vida é foda, você pode crer É bem pior Do que se passa na TV Em 92 invadiram Carandiru e deram uma pá de tiro A autoridade foi além do normal E não querem que eu fale mal Muita gente abafa Massacre, morte em massa Quem tava pagando o que fez no passado Foi torturado, morto arrastado A favela naval também foi ferida Um trabalhador perdeu a vida Deram tiro, rajada Abusaram do nada Do povo desconfiado e com medo Vai pro rolê, volta cedo Mas é qualquer dia, qualquer hora Quando ela quer apavora Vão me chamar de folgado Porque tô certo, não tô errado O povo apanha, mas não é loque A periferia é choque Tô na rua, sou mal olhado Percebo que sou encarado Passo reto, deixo quieto Mas não vacilo, tô esperto O seguro morreu de velho O esperto tá no cemitério Deus que protege o meu caminho E nunca me deixa sozinho Tô na quebrada, encontro os irmão A procura de diversão Vou esperto, cauteloso Pois os homens são apetitosos Clima na periferia é tenso Toma cuidado, é assim que eu penso Vou ligeiro, se não é roça Ela embaça na nossa Sirene ligada na maior altura Vendo apetite na captura Pede licença pra revirar tudo E diz por aí que eu sou vagabundo Sempre tem o que se aproveita Não age na lei, não me respeita Dizem que queimo a minha imagem Que me envolvo com a malandrade Ela pensa que é o que? Quer me fuder Que é o que? Ela pensa que é o que? Que é o que, ela pensa que é o que Que é o que, ela pensa que é o que Que é o que, ela pensa que é o que